E aí, se for menor de 18 anos, você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano? Fala, galera do Bebida Liberada! Eu sou o Mussum Alive e está começando mais um álcool! E hoje eu vou fazer aqui um drink. Na verdade, eu vou aproveitar, eu vou pegar a rabeira no sucesso da Anitta. Assim como a gente já fez o drink Romance com Safadeza, que o link está, inclusive, aqui, você pode clicar e assistir. Hoje nós vamos fazer o drink Terremoto. Então, roda a vieta aí e vambora, sangue bão! Esse drink nada mais é do que uma caipirosca estilizada, uma caipirosca bem top. A receita, quem trouxe, foi a Dani Birita, que ela foi para a praia, tomou e aí, como sempre, ela falou, ah, faz para mim! Aí eu, tá bom, faz! Então, é uma receita fácil, gostosa e ideal para o calor. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e siga a gente nas nossas redes sociais, arroba Mussum Alive, arroba Bebida Liberada e arroba Dani Birita. Tá? Agora vamos para a nossa receita. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar alguns pedaços de abacaxi no copo da coqueteleira. Colocamos o abacaxi, agora eu vou colocar um limão cortado como se fosse para caipirinha. Se você ainda não sabe, aprenda agora! E vamos colocar o limão dentro do copo da coqueteleira também. Vamos colocar agora duas colheres de açúcar. E vamos macerar. Agora eu vou colocar gelo no copo da coqueteleira. E vou colocar 70 ml de vodka. Agora vamos bater essa mistura. Vou despejar no nosso copo e, se faltar espaço, vou completar com gelo. E agora eu vou colocar aqui o nosso enfeitinho sensacional. Se você quiser aprender, é só seguir lá a gente no Instagram, arroba Bebida Liberada, que em breve eu vou fazer um videozinho explicando só como faz esse enfeite. E além disso, tem muito conteúdo maneiro, então já siga lá, não só a Bebida Liberada, mas siga também a Dani Birita e eu, o arroba Moussa Live. Então dá uma olhada aí e veja como ele ficou, meu brother! O nosso drink terremotos ficou pronto, ficou uma coisa linda, maravilhosa. Ainda mais com esse enfeite aqui, topzera. E agora, vamos ver se ele ficou bom também, né Sanguibau? Que delícia! Dança com o coração! Se você gosta de drinks cítricos, esse drink é pra você. Se você gosta ali do... naquele... sabe? Esse drink é pra você. Faça o drink terremoto que você não vai se arrepender. Ele ficou muito bom, o abacaxi junto com o limão combina muito. Se você quiser, na sua casa também você pode usar aí um limão siciliano também, que vai ficar muito gostoso. E ele ficou aquele drink refrescante. Cara, são tantas sensações. São... é o cítrico, a mistura das frutas, mais a refrescância e a vodka ali que você sente aquele perigo sensacional. Então, faça que você vai gostar demais. E agora, vamos para a nota alcoólica desse drink! A nota alcoólica desse drink vai ser uma nota 7, porque ele ficou espertinho. Ficou aquele drinkzinho que você sabe que tem alguma coisa ali e pode ser que você... sabe. Então é isso. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram, arroba a Mussu Alive, arroba a Dani Birita e arroba a Bebida Liberada. E tamo junto, meu irmão. Até o próximo vídeo e é nóis! E se você chegou até aqui, lembre-se sempre, a bebida é liberada, mas o consumo é moderado. Beba menos e beba melhor. E se você for para o rolê, se você está indo para alguma festa e sabe que vai ter bebida e sabe que você vai beber, vá de táxi, vá de Uber, vá de a pé. Mas não dirija, porque você pode sofrer um acidente, pode causar um acidente e aí eu vou perder um inscrito, tá bom? Então tamo junto e é nóis!